Oi, oi, amores! Amores, estou cá no bairro de minha mãe, estou por cá, quero ver, gente, os preços dos armários de cozinha e também, gente, de uma máquina de lavar. Mas não vou comprar nada hoje, tá bom? Só vou curiar mesmo, olhar os preços. Bora lá, vim aqui numa baianão aqui, grandona, que abriu agora e vamos ver. E realmente, gente, eu não quero tanquinho, eu quero realmente máquina mesmo, por causa da centrifuga, né? Da hora de centrifugar, realmente. Pode ser menor também, né? Pode ser menor também, não é? Não, 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 não. Vou ver uma queda maior para você, porque esse valor... Tem que ver o menor, mas tem que ver, tem que ver o tempo inteiro. Senhoras e senhores Obrigado. 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 Mas outro dia eu gravo o ponto dela Fica aqui na sereia, gente No ponto de ônibus da sereia E acaba assim, gente Não sei que milagre que eu achei comida hoje Porque acaba muito rápido Mas agora eu vou aqui nas outras lojas E depois eu vou subir pra casa de minha mãe Tá bom? Ela sabe das coisas Ela sabe Ela sabe das coisas Meus amores, tô aqui em Ai, nas Casas Bahia Aí vim dar uma olhadinha aqui em cima Nos guarda-roupa E também nos sofá Tá bom? Vou virar e vou mostrar pra vocês Tem vários, gente É muito guarda-roupa Meu Deus Gente, agora eu vou ter que ir pra trás Pra mostrar ele, peraí Olha isso, ele é lindo Até a cor dele também é muito linda E ele, gente, aqui no meio Eu vou abrir ele Vou mostrar pra vocês de onde, peraí Olha isso, gente Quanto que ele é lindo Ele tem essa divisória aqui Pra cabideiro A outra também ali que é fechada Aí duas gavetas E tem essa partezinha assim, ó Que ela é quadrada Agora a única coisa que ele não tem, gente É sapateira Que eu vi em uma outra loja Lindo também Que tinha uma sapateira linda e enorme Aí esse daqui não tem Porém é quatro portas E ele é o tamanho perfeito De lá da parede E eu amei essas divisórias assim, ó Tipo com meia Amei, amei, amei Bora ver a abertura das gavetas Que eu não vi Deixa eu ver aqui As portas É assim o puxador, ó Deixa eu ver A abertura total, gente, ó Muito bom Apesar que a sapateira, gente Pode ser aqui, né Aqui embaixo Colocar sapatos Né, pode ser aí Muito lindo E ele tá Até que tá Num valor bom Ele tá num valor bom Não achei caro, não Porque é um produto De qualidade Que vai durar bastante Então Gostei do valor E os puxadores São super Na moda Super Ó Novo Muito lindo Amei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Meus amores, fui comprar aqui umas coisinhas de Natal, chegando em casa eu mostro pra vocês E agora eu vou entrar aqui em uma loja, gente, pra ver alguns looks de Réveillon Mas não vou comprar nenhum, tá bom? Só quero olhar mesmo Então bora lá Pronto, gente, vi esse macaquinho aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês aí Ele tá de 130 reais E eu quero algo, gente, que seja tipo short Porque como eu vou passar no bazinho E no bazinho vai ter música ao vivo, eu vou dançar, né? Eu vou dançar, só não vou beber Mas eu vou dançar Então eu preciso de algo que tenha Que me deixe confortável, que eu não ache que eu tô mostrando Tudo que eu não devo mostrar, né? Então eu vou ver tipo um macaquinho Ou uma calça Com shortinho, alguma coisa assim, entendeu? Mas é elegante porque vai ser meu primeiro Réveillon Passando em um local chique, né? Então é isso Tô aqui Vai Meus amores, já cheguei aqui em Rio de Abrantes Tô aqui na Praça da Matriz, gente A Praça do Chafariz O Chafariz tá aqui, ó, atrás Aí, aqui Primeira vez que eu vejo ele ligado, gente É... A Júlia tá brincando aqui nos brinquedinhos Aí daqui a pouco a gente já vai pra casa já Tá bom? Só deixei ela brincar aqui um pouquinho Que ela me pediu Então tô aqui deixando ela brincar um pouquinho Pra daqui a pouco a gente ir pra casa Tô cheia de tralha, gente, ó É tralha aqui, é tralha aqui Aqui tem a sacola também Tô toda de preto Pra ver se eu emagreço um pouco E é isso Bora? Não Ela veio aqui É mole Ela tá gostando porque tá cheia de criança brincando Eu gravei aí um pouquinho pra vocês no clube E aí ela tá brincando aqui Daqui a pouco a gente vai Pra não ficar tarde da gente ir Porque a gente vai andando E daqui pro apartamento é uns 10 minutinhos por aí Mas eu tô apaixonada, gente Por esses chafariz, olha isso Oi, boa Você disse que tava Tendo muita O bom gás tava se prometendo demais Tô apaixonada, apaixonada Mas é isso Deixa eu aqui brincar Vou parar de gravar Ficar de olho nela Porque como é muita criança junto Então E é a noite Então é perigoso Mas aqui a iluminação também, gente É perfeita Perfeita, perfeita Pra se gravar Perceberam, né? Muito boa O que é isso Amém. 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 Olha gente. Lá vou? Não. Vai subir. Ai, sai daí. Subiu? Não, vai subir mais. Vai lá de novo. Vamos embora. Toma, segura aí. Vamos embora. Aqui, beijado minha. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Pode botar. Vamos lá. Meus amores, já cheguei em casa, gente Tem um tempinho E as coisas, gente, que eu comprei Que chegou aqui no condomínio Eu vou gravar no próximo vídeo, tá bom? Então fiquem ligadinhos Agora eu só vou virar a câmera e mostrar pra vocês Como é que tá a minha casa, porque eu sei que vocês gostam de ver Então deixa eu mostrar aqui Olha, gente, tá assim Aí aqui Tá assim Aqui tá uma pirâmide, tenho que organizar Amanhã, sem falta, fazer um vídeo de faxinaça na casa Aqui também tá assim, gente O banheiro tá pôde Mas é porque eu também botei esse lençol pra secar Aí eu deixo tudo aberto E aí ventila bastante, aí eu botei pra secar aí E aí fica pingando e molha tudo, gente Também eu tomei banho nesse instante com o Júlia E aí é horrível A cozinha, gente, tá assim Vi, gente, hoje Um armário pra aqui Eu fui ontem, não me lembro Um armário pra aqui 500 reais, gente Ele é um gavetão E um basculhantezinho E uma portinha Maravilhoso Olha a bagunça que tá, gente Lava os pratos Em vez de organizar, não O taco As vasilhas tá tudo ali, ó Amanhã tem que organizar isso tudo aqui, ó Mas pelo menos não tem prato hoje pra lavar Não sei se copo Lavei algumas peças aqui E, gente, como sempre Uma dona de casa Roupa nunca acaba, gente Meu Deus do céu Eu falei pra vocês que só tinha três remessas de roupa Depois apareceu mais Aí aqui agora Já deixei roupa de molho Pra amanhã Lixar a água e lavar E aqui tem Um lençol E uma toalha pra lavar Ai, meu Deus Espero que esse lençol E essa toalha Seja a última remessa Em nome de Jesus Cristo Amém Aí tá o estinho Essa Coisinha aqui, gente É uma bacia Né De Fazer comida Mas eu uso como bacia de Área de limpeza Gente Meu Deus do céu Mas foi uma ótima aquisição Viu, gente Essa bacia Tá me ajudando demais Porque ela é grandona Ela é grandona E não é ao mesmo tempo E dá Pra colocar as coisas Super bem aqui Ai, gente Deixa eu ver aqui O que tem pra se comer Gente, essa gelatina aqui Tá maravilhosa Só que Eu não sou muito fã de gelatina Entendeu? Então Tá aqui, ó Tá aqui Essa daqui Eu já tô querendo virar água Tá aqui, ó Aqui Ela ficou transparente Eu não entendi Foi nada Tá vendo? Ela não vira a gelatina Ela vira Ela não virou o fim Ela virou tipo uma gelatinazinha mole Aí tem pão Tem mais pão ali embaixo Tem feijão Aqui, ó Tá feia Aí aqui tem feijão, gente Aqui tem macarrão com feijão Que eu comi ontem Aí eu deixei Aqui, ó Abri pra vocês Aqui, ó Comi ontem Aí eu deixei É pra não jogar fora, né Eu botei na vasilhinha E botei aqui Aqui eu não sei o que que é Ah, é Verduras Que foi da carne com verduras Que eu fiz Aqui tem pedacinho de queijo E aqui tem feijão Aqui, ó Nessa vasilha aqui tem um Rechão de feijão E no congelador, gente Tem mais feijão, viu? Graças a Deus Eu tô aqui E Júlia tá aqui, gente Acabadinha, né, mãe? Tá acabadinha Brincou bastante Foi pra escola Andou E, gente Essa maionese temperada Aqui eu vou jogar fora, viu? Porque eu ouvi vocês falando Que não é bom A gente É usar maionese temperada Depois de Mais de um dia, né De comprada Então eu vou jogar fora Agora, gente Aqui eu vou pegar o queijo E o pão Vou botar um pão com queijo E Vou fazer um suco Também Pra beber E é isso, meus amores Atualizações da minha casa Atualizações da minha geladeira Atualizações da minha vida Como é que tá sendo Espero que esteja gostando E eu vou partir Espero que você esteja gostando, gente Do meu dia a dia Da minha vida Como é que ela é E sempre nua e crua pra vocês Deixa muito like Se inscreve Compartilha e divulga Um beijo da Reis Se quiser saber tudo o que eu comprei Assiste o vídeo de amanhã Tá bom? Tchau